Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos meus caros sans e hoje uma dica útil funcional, afinal responda aí quem que nunca estava navegando na internet e clicou sem querer em permitir, recebendo assim notificações de sites que não desejava. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como gerenciar do modo correto as suas notificações, seja no Google Chrome ou no Samsung Internet, o navegador que você utiliza no seu celular. Então se você quer saber como é, como faz, fica ligado, carimba o like e vem comigo! Bom, vamos lá. Primeiramente, muitas pessoas esperam receber a notificação para aí sim desabilitar através da notificação, só que ainda assim fazem errado, porque acabam segurando sobre a notificação e clicando em desativar notificações. Só que quando vocês fazem isso, vocês desativam as notificações do seu navegador. E muitas vezes tem aquele site que sim, você quer receber notificação. Outras pessoas também clicam aqui e aí aqui embaixo tem configurações, olha só. E aqui nas configurações, as pessoas chegam e acabam desabilitando aqui também. Dá na mesma, você acaba desabilitando para todos os sites. Então o modo correto é você também nem depender da notificação estar aqui, certo? Então, olha só, vamos mostrar nos dois navegadores mais utilizados pelos usuários Samsung. Vamos começar então pelo Samsung Internet, vou abri-lo, vocês vão clicar nesse ícone dos três tracinhos e aí nós vamos em configurações. Mais para baixo, nós vamos na opção Sites e Downloads e agora em notificações. Repara que eu já tenho aqui algumas notificações que eu já recebi inclusive hoje, mas a gente vai justamente nesses três pontinhos e agora permitir ou bloquear sites. E olha só, todos os sites que eu já fiz a permissão estão listados aqui. Então se eu coloquei algum site sem querer, por exemplo, basta eu desativá-lo, ele vai para a parte de baixo como bloqueado, certo? E aí eu não recebo mais as notificações nem os pedidos para receber notificações quando eu entrar novamente nesse site. E é esse o modo correto para que vocês possam fazer no Samsung Internet. Agora se você quiser excluir de vez aquele site da sua lista para nem estar mais aqui, basta então você clicar em Excluir. Aí você seleciona quais são aqueles sites que você quer excluir e clica justamente em Apagar. Só que desse modo, quando você entrar naquele site novamente, ele vai perguntar novamente se você quer receber as notificações. Então você pode optar entre Excluir ou Manter aqui para que ele não faça novamente a pergunta quando você entrar naquele site. Agora pelo Google Chrome é um pouquinho diferente. O menu fica na parte superior, então vamos clicar nos três pontinhos. Vamos na opção Configurações aqui embaixo, mais para baixo nós temos a opção Notificações. E agora vocês vão em Categorias de Notificações. Repara que a gente tem uma lista grande aqui, mas quando você desce, tem a parte de sites. E é justamente aqui que você faz o gerenciamento daqueles sites que você quer permitir a notificação ou não. Então por exemplo, vou desabilitar aqui alguns sites como exemplo, para que eu não receba mais as notificações desses sites. Bem fácil, simples e funcional. Simples né? Tudo fica mais fácil aqui no canal, por isso já carimba o seu like, verifica a sua inscrição. Aqui do lado tem mais sugestões de dicas para você. Então eu te aguardo no próximo vídeo, desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!